Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e vamos fazer pessoal um frango de um jeito diferente. Esse frango até lembra frango xadrez. Gente, ali é filé de frango normal, tá? Aqueles cortes de frango. Aí aqui tem alho, cebola, pimentão, gente, cebola, o que eu tiver em casa e shoyu. E eu vou usar a minha panela da Ok, que eu adoro. Essa panela Ok, gente, se você não tem, compre, porque tudo você pode fazer nela, gente, e ela fica perfeita. Aqui eu dei uma caprichada no azeite, tá? Tem bastante alho e cebola, bastante alho e cebola. É uma maneira diferente de você fazer frango, tá? Pra mudar aí, né, o gosto do dia a dia. Aqui eu já cortei, já tá tudo lavadinho, pimentão, a cebola, ali tá os franguinhos em cubos. Aqui tá bem douradinho. Agora eu vou colocar o meu frango. Não está temperado o frango, gente. Eu vou temperar aqui na panela, tá? Ele tá aí, ó, cortadinho em cubos, tá? Agora eu vou temperar. Eu coloco um pouquinho de nada de sal, porque na verdade o tempero dele vai ser no shoyu. Só que eu vou pôr mais azeite, pessoal, mais azeite aí em cima. Ainda não vou pôr o shoyu, tá? Eu só vou pôr o shoyu quando ele tiver todo douradinho, todo bom. Aí o que acontece? Eu tô mexendo, 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 aí eu fecho a tampa. Abre a tampa até ele ficar bem douradinho, cozidinho, ficar no ponto. Aí agora, pessoal, coloquei um pouquinho de shoyu aí, ó, vocês estão vendo? Aí ele vai dar uma cozida no shoyu, porque eu já experimentei, ele já tava gostoso. Mas aí é aquela coisa, você vai mexendo ele na panela, né, nessa panela, não gruda nada, até, ó, tá vendo que tá escurecendo? E aí o próprio shoyu, como ele já é um pouco salgado, já dá uma temperada aí no frango, tá bom? Então você não precisa colocar muito tempero. Eu pus um pouquinho de sal só. Agora, pessoal, que tá bem douradinho, tá no ponto, o meu frango tá bem gostoso, tá macio e tá bem fritinho, tá? Fritinho cozido, né? É uma mistura aí, porque ele não é nem frito e nem cozido. Aí agora tem um pimentão aí, tá? Coloquei os pimentões que eu tinha aqui. Gente, eu gosto muito de pimentão. Eu acho que super dá um sabor. Se você não tá acostumada, você começa a colocar o pimentão, que você vai ver que dá uma diferença. Esse aqui, gente, que nem eu fiz o pacotinho, né, acho que tem um quilo aqui de frango, tá? Colocar mais azeite aí, dá uma regada boa no azeite. E aí eu vou mexendo, vou fechar a panela, né, pra ir frigindo. Vou misturar o pimentão, que o pimentão, a cebola, tudo vai, é, vai cozinhando, né, junto com o frango, vai passando todo o sabor pro frango, pessoal. E o que que é mais gostoso? Se você não tem tempo pra fazer comida todo dia, se você deixar na geladeira, no potinho, isso aqui no outro dia tá uma delícia, gente. A semana inteira isso tá uma delícia na geladeira. Aí vai misturando, entendeu? Aí o que que eu vou fazer? Eu dei aquela regada boa no azeite. Se você quiser, pode colocar mais shoyu, tá? Então, assim, não põe põe a sal ainda, por quê? Se você ficar põe no sal logo de cara e misturar o shoyu, vai ficar salgado. Aí eu deixo aí frigindo, ó, com a tampa fechada, tá vendo? Aí agora, olha que delícia, gente. Põe a shoyu aí, ó, e aí no final, se você achar que precisa de sal, você coloca, porque o shoyu já é salgado. Gente, sabe o que parece? Frango xadrez. Vocês comem comida chinesa? Frango xadrez. Lembra muito frango xadrez. Eu acho que se misturar em um, aqueles amendoinzinhos, vai por frango xadrez, viu? Porque fica muito, muito bom. É só colocar mais shoyu, tá? E o shoyu, a quantidade, até gosto de colocar mais shoyu. Na verdade, é que o meu shoyu acabou de acabar. Então, ele tem, ficou aí um pouquinho de shoyu, mas eu capricho no shoyu. E aí, eu só ponho sal realmente no final, se eu achar que precisa. Geralmente, nunca precisa, gente. Se você quiser pôr um temperinho aí também, pode pôr. Só cuidado, tá bom? Pra não salgar, porque o shoyu já salga. Essa panela é maravilhosa. Se você quiser comprar, compre que tudo eu faço nela, gente. Eu faço tudo. Carne, frango. E aí, você pode pôr nos potinhos. Fica até um arrozinho, feijão, já tá pronto. Já tem uma saladinha ali. Gente, fica uma delícia. Igualzinho frango xadrez. Eu nem sei como faz frango xadrez, mas parece o gosto do frango xadrez que eu compro, gente. Maravilhoso. Os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.